Vou trazer uma reportagem agora. Se tem uma coisa que o consumidor consciente busca fazer, é economizar. Você vai conhecer agora algumas dicas para se desfazer de alguns mitos sobre a economia de energia. Olha que coisa bacana. Acompanhe a reportagem. Desde o dia 1º de novembro deste ano, a conta de energia elétrica do Amazonense ficou mais cara por causa do reajuste tarifário anual. Com a alta de 5%, os consumidores passaram a tentar de tudo para conseguir economizar a energia. Mas nem todas as estratégias funcionam. Entre os diversos mitos de economia, três são os mais recorrentes nas pesquisas da concessionária Amazonas Energia. A Gabriela Stocco, gerente de comunicação da empresa, listou para a gente o top 3. No topo da lista, temos o mito de que usar os aparelhos fora dos horários de pico vai diminuir a conta de energia. Mas não é bem assim. Na realidade, a não ser que você seja um optante pelo modo de tarifa, tarifa branca, isso seria uma verdade. Que é uma forma de tarifação diferenciada, em que a tarifa fica mais barata ou mais cara por um horário. Mas a forma normal de tarifação hoje não tem diferença pelos horários. Em segundo lugar está a fiação da casa. Segundo a Gabriela, muita gente acredita que fios mais finos carregam menos energia. Algo como só o necessário para o funcionamento dos aparelhos elétricos. Enquanto os mais grossos acabariam puxando mais eletricidade. Só que o importante mesmo é ter um sistema de fiação adequado para a quantidade de energia elétrica que se consome. Eu acho que as pessoas costumariam pensar que é tipo um funil, mas não é. O fio de energia, principalmente a fiação de dentro da casa, ela precisa estar bem dimensionada para o tipo de ligação, para a carga da casa. E ela precisa sempre, que possível, uma vez a cada 10 anos, ser renovada. Isso é o que vai de fato impedir que haja uma fuga de corrente e tenha um desperdício na conta de luz. Em último lugar está o mito que se aplica à maioria dos aparelhos com o compressor. Aquele dispositivo responsável pelo sistema de refrigeração. Estamos falando de geladeiras e freezers, por exemplo. Segundo o mito, desligar esses aparelhos durante a noite ajuda a economizar energia. Mas essa estratégia pode aumentar a conta de luz. Quando eu fico tirando da tomada e aquele alimento esquenta ali na geladeira e volto a ligar, eu faço com que o compressor funcione de uma forma mais pesada e isso pode trazer, inclusive, um gasto a mais. Essas informações são super importantes para quem sempre pensa em maneiras de economizar, como a dona Sandra. Desde que a tarifa subiu, ela busca formas de deixar a conta de luz mais barata. A gente trouxe a Gabi aqui para casa da dona Sandra. Gabi, aqui nesse cômodo a gente tem o principal vilão, pelo menos das últimas contas de muitos dos amazonenses. O ar-condicionado. Por que ele consome tanta energia e pesa tanto no fim das contas? Então, Lucas, como a gente tem conversado bastante, o ar-condicionado trabalha com o compressor. E se esse compressor precisa funcionar várias vezes durante o dia, ele vai puxando energia. E outros fatores também fazem com que o ar-condicionado consuma mais ou menos a energia. Entre eles é a limpeza. Então, manter os filtros do ar-condicionado limpos, manter o ar-condicionado. Existe, né? O fabricante sempre lhe dá qual é o tempo que você precisa chamar um especialista para fazer uma lavagem dos equipamentos para que seja melhor conservado. E eu estava até conversando com a dona Sandra. A temperatura aqui, ó. A temperatura que ela colocou para o ar-condicionado dela está em 21 graus. Que é, geralmente, o ideal 21, 22, 23, 24. Ele não vai ficar disparando várias vezes. O 16, 17, 18 é uma temperatura muito baixa. Então, o ar-condicionado vai precisar trabalhar várias e várias vezes para que chegue naquela temperatura. Vai disparar mais vezes o compressor. Isso faz com que gaste mais energia de fato. Agora, a gente vai também dar uma outra dica muito importante de economia para todas as pessoas que fazem essa atividade aqui. Passar roupa. Gabi, o ferro também é um dos instrumentos, dos itens, assim, que consomem mais energia. Como é que a gente faz para poder economizar? Então, a nossa recomendação é que você acumule o máximo de roupas e tente passar uma ou, no máximo, duas vezes a roupa por semana. Então, acumula bastante roupa. Você também pode pendurar a roupa de uma forma que ela fique mais esticadinha para facilitar esse processo. Quanto menos tempo você usa o ferro de passar roupa, maior a sua economia. Tente não ligar todos os dias, a não ser que seja realmente necessário. Além dessas dicas, também é válido trocar as lâmpadas normais pelas de LED. O valor no supermercado é um pouco maior, mas elas consomem menos energia. Tirar da tomada aparelhos que não são de uso prolongado, como TV e micro-ondas, ajudam a economizar. A dona Sandra já se adaptou a esses passos e, de um mês para cá, teve uma redução de R$ 34,54. Pode até parecer pouco, mas ajuda com outras despesas. Serve para alimentação, né? Alimentação, a gente pode aproveitar esse dinheiro já para uma alimentação, para uma outra coisa que também precise ser paga, né? Só um exemplo. Então, se a gente pode ter um consumo mais baixo, porque a gente vai também se educar dentro de casa, né? Essa é a palavra. No final do mês tem uma diferença. E para saber, em média, quanto você vai economizar com essas dicas, basta entrar no site da Amazonas Energia, na aba Simulação. É só escolher o cômodo da casa, o aparelho e a quantidade de horas que ele vai ficar ligado. O site faz o cálculo para você e dá para entender bem melhor o seu consumo. Fique ligado! Ó, dicas de economia é o que a gente sempre procura trazer para você aqui no programa agora. A gente vai ouvir especialistas para que você fique sempre antenado em tudo o que é verdade e o que é mito. Tá aqui, ó. Mitos e verdades sobre economia de energia. Essa história de, por exemplo, ah não, quanto menor o fio, menor é o consumo. Você já deve ter ouvido falar, né? Tá aí, Lucas Mota, na sua reportagem, esclareceu que não é bem assim. E esclareceu ouvindo quem realmente entende. Esse é o grande negócio. A gente precisa ouvir sempre quem entende, né? E é para isso que existe o programa Agora, para você.